Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana América e a Mauti, eu sou jornalista e esses são os principais eventos da comunidade nipobrasileira nessa semana. Eu sou a Ana América e a Mauti. Eu sou a Ana América e a Mauti 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 Espero que vocês tenham gostado e acompanhe a gente aqui no Amo Japão Obrigada, super beijos e até a próxima!